I've been golfing, hanging on my whip, I'm stalling, ringing on my phone, they calling, but I ain't picking up, cause I'm golfing, no need to hurry Gente, ó um pobre, nunca vi um pobre de perto, gente Que que é isso, gente? Eu tô vendo, é isso mesmo? Eu tô vendo, né? Não, vou até ter um zoom aqui É isso mesmo que eu tô vendo? Ela, eu vou perguntar a ela o que que é isso? Sério, o que que é isso, amor? Me fala o que que é isso O óleo no carro? E aí tem alguma especificação aí que você, que aí é o lugar de você colocar o óleo no carro O carro é capaz de ser a diesel, né? No mínimo é capaz de ser a diesel Você tá colocando óleo no tanque do carro Mas eu te falei aonde? Eu te falei que é no motor Não é completa, né? Completa a gasolina, completa... Não, você tá complementando, já tá aproveitando, tá completando com a diesel Ele capaz de ser a diesel, Ford K a diesel capaz de ser Tá fudido, tá fudido, mulher gosta dos maloca com cara de bandido Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que ele irá fazer Ele é Deus Porque ele faz infinitamente Caraca, aconteceu com ela Você já se sentiu a pior pessoa que existe? Eu tô me sentindo assim hoje Triste Certas coisas Tá difícil Encontrar alguém pra vida da gente Tá difícil a gente encontrar ainda Aquele amor que a gente existia Que via, que acontecia Gente, vocês acreditam que a gente Ocupada com celular A gente esquece de tudo Queimou meu café Queimou meu café Hoje tô muito feliz Renovada Me sentindo bem comigo mesmo Apesar de alguns problemas Que todos temos problemas Isso não é Uma coisa diferente de qualquer pessoa Ai, eu tava olhando aqui no relógio Já passou da hora, sabia? Da gente se pegar Filha, deixa a caixa Eu vou ajudar, tá? Você não tem que ajudar A fazer uma vagina Mãe, é minha Mas pode prestar pra sua mão Não custa nada, Bim Presta aí que vai ter festa amanhã Ou você vem aqui Come, bebe E você não pode prestar uma caixa Ligou Vamos levar Tá bom Então leva E também Um monte mais aqui Eu não posso rir não Olha, não fala quem é não Pelo amor de Deus Vai dar bem E hoje em dia Ela vai me ter um cacete nele E eu a ponho E aí Tchau, tchau.